Recentemente eu postei um vídeo aqui no meu canal do YouTube mostrando que era chegado o fim dos canais Dark. E isso já está acontecendo. O vídeo em questão é esse aqui, eu falei sobre isso há um mês atrás e o que eu falei está acontecendo agora. Pessoas que ganhavam muito não estão ganhando mais nada no TikTok. Acabou a monetização para esse tipo de canal. Então se você pensa em criar um canal Dark ainda, um canal onde você não aparece, esse vídeo aqui vai solucionar o seu problema. Porque ninguém ainda aqui na internet trouxe uma solução para esse fim dos canais Dark. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui porque que os canais Dark estão acabando. Eu vou mostrar para você como que você faz agora para encontrar cortes de vídeos virais que ninguém ainda encontrou. E aí você vai conseguir ser monetizado. Eu vou te mostrar como baixar esse vídeo. Conteúdo de curso grátis para você em 1, 2, 3, bora. Como aula de curso isso aqui é um tutorial completo para você. Então vai anotando os passos. Vai pausando o vídeo. Vai anotando os passos aí. Fechou? Primeiro passo. Vamos lá. Você vai entrar aqui no Google e vai digitar Glass. Cara, eu... Pedro, eu só vou ver aqui, mano, se eu estou gravando a tela desse computador. Porque se eu não tiver, eu vou ficar muito puto. Estou gravando. Clicou aqui no Glass, você vai entrar. Isso aqui é uma extensão para o Google. Então vai chegar aqui e vai clicar em Install on Chrome. Beleza? É um aplicativo aí para o Chrome que você vai baixar. Cara, esse aplicativo é muito da hora. Eu vou mostrar para você o que ele vai fazer. Uma mágica que ele vai fazer para você aqui. Putz, mano, é muito da hora. Beleza. Baixou o Glass, ele já vai estar instalado aqui para você. E aí, depois que você baixar, ele vai aparecer aqui. Esse ícone aqui, dá um F5 aí no seu teclado para reiniciar a tela do seu computador para poder ficar assim, atualizadinho e tal. E o Glass vai aparecer aqui. Ele aparece aqui embaixo, Transcript Summary. Beleza. O que a gente vai fazer aqui, então? Depois que você baixar o Glass, você vai abrir o ChatGPT. Vamos fazer passo a passo. Você vai entender tudinho que eu vou mostrar aqui. Você vai abrir o ChatGPT. E eu separei um prompt para você usar aqui no ChatGPT, que vai te ajudar a encontrar esses conteúdos ultra virais e que ninguém está postando ainda, tá? Pô, guarda esse segredo aí para você. Vamos lá. Ó, o prompt está aqui na descrição. É só você descer aqui, copiar e colar. Então, ó, copiei o prompt, joguei no ChatGPT. Vou até abrir um novo Chat aqui. Ó, joguei no ChatGPT. Aqui, ó, onde eu estou inscrito aqui, ó. Onde está... Onde eu estou inscrito, né? Onde está escrito aqui, ó. Insira o nicho. Você vai colocar o nicho da conta que você vai criar ou da conta que você já está usando. Beleza? Então, aqui, ó. Tem gente que demora mais de um ano para fazer a primeira venda na internet. Se você quer fazer a sua primeira venda em 24 horas, o link está aqui na descrição para as melhores técnicas para você fazer isso. Foi um treinamento que eu fiz, cara, e ele está R$19,90. Só R$19,90. Não é prestação de R$19,90, cara. É um pagamento de R$19,90. O pagamento é sempre para sempre. Primeiro link da descrição e os comentários fixados. Primeira venda em 24 horas. Apagar aqui, insira o nicho. E eu vou colocar aqui emagrecimento. Certo? Não precisa você colocar o mesmo que eu aqui. E eu até indico que você não use esse emagrecimento. Tenta sair um pouco fora da caixa. Pensa em alguns nichos que ainda não são tão concorridos lá dentro do TikTok e vai facilitar para você monetizar. Fechou? Mas eu vou colocar emagrecimento aqui para facilitar o processo. porque eu sei que a gente vai encontrar muita coisa sobre esse assunto aqui porque nós estamos muito falando. Agora, é só clicar aqui em Send Message e o chat de APD vai fazer o trabalho para a gente. Ele vai citar aí palavras-chave que têm a ver com o nicho. Beleza. Agora, a gente vai lá no YouTube. E vamos colocar aqui Podcast mais a palavra-chave do nicho. Então, você vai colocar aqui, ó, Podcast mais emagrecimento. Beleza? Vários podcasts aqui falando sobre emagrecimento. A gente já tem até alguns cortes aqui, ó. Tem do Edna no Nogar e tal. Então, a gente vai abrir aqui, ó, por exemplo. É só um exemplo aqui, tá? Tenta procurar podcasts que não são tão compartilhados ainda no TikTok. Você vai ter esse pequeno trabalho aí. Vamos ver aqui, ó. Entrando na mente podcast. Esse aqui, por exemplo, não é tão visto lá no TikTok, tá? E mesmo que ele não tenha tanta visualização aqui no YouTube, pode ser que lá no TikTok ele pegue muita visualização. Eu vou entrar aqui no do Wesley, Dela no Nogar mesmo, tá? Só para abrir o seu vídeo aqui agora, a gente vai clicar lá na extensão que a gente baixou. Vai clicar aqui, ó. E ele já vai fazer uma coisa massa para você, que é baixar todo... Já tem todo o script aqui, ó. Para você, do vídeo inteiro. De graça. Se você clicar em copiar aqui, ele vai copiar o script do vídeo todinho para você. Então, muito da hora já só essa função aqui. Mas a função que a gente quer é essa daqui, ó. Eu vou clicar fora da caixa de texto aqui. Vou clicar em F... No meu computador é F3, tá? Clique em F3 para abrir essa barra de busca aqui em cima, onde eu estou mostrando aqui para você. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no chat GPT, onde você pediu para ele colocar as palavras-chave mais relevantes do nicho, tá? Essas palavras aqui são as palavras mais relevantes que as pessoas querem saber sobre o nicho que você está buscando ali. Esse prompt que eu ensinei para você, ele já faz isso aqui. Então, agora, você vai botar aqui, ó. Pegar a primeira palavra, vai colocar... Por exemplo, vai copiar aqui, ó. Dieta. Pega aqui a primeira palavra. E solta aqui, ó. E a gente vai ver 94 partes que ele fala sobre dieta. Então, aqui, ó. Ele já pegou o minuto aqui do corte, ó. 3 minutos e 6. Eu vou clicar aqui em cima. Hoje, é... Vamos dar um pause aqui. 3 minutos e 6. E agora, você vai ver o que ele está falando aqui para saber onde começa o tempo e onde termina. Isso é importante. Você vai anotar isso, tá? Então, ó. 3 e 6. Eu vou pegar esse bloco de notas aqui online mesmo. Eu vou anotar aqui, ó. 0, 3, 2.0, 6. 3 e 6. É isso. Beleza. Então, eu sei que aqui, ó. Nesse minuto 3 e 6, eu tenho um corte. O que você vai fazer é escutar o podcast agora para pegar a melhor parte aqui onde ele está falando sobre dieta. E assim, você vai fazer com cada uma das palavras. Aqui, ó. Tem mais partes onde ele fala sobre dieta aqui, tá? Então, eu vou apagar a dieta agora e vamos achar outra palavra. Ó, eu sei que 3 e 6, eu tenho um corte. E aí, eu escutei aqui mais ou menos... Ele foi até 4 minutos. Tá? Eu tenho um corte aqui. Primeiro corte. É importante você anotar isso aqui, tá? Você tem que anotar o tempo. Como eu estou fazendo aqui. 3 e 6 a 4 minutos. Vamos pegar aqui o próximo. A próxima palavra que é exercício. E vamos colocar lá. Ó. Vamos colocar exercício. E aqui, gente, ó. 16 e 59. A gente vai ter outro corte. Então, cara, isso aqui é uma mão na roda. Você vai pegar as melhores partes aí desse podcast e já vai cortar de forma automática. Agora, como que você vai cortar isso? Vou mostrar pra você, ó. Simples. Vamos lá. Abre aí, agora no Google, esse site aqui, ó. Streamable. Aí você pode se inscrever nele. Totalmente gratuito. Beleza. Chegou aqui, ó. Ele já vai abrir nessa tela pra você. Quando você se inscrever. Você vai colocar aqui a URL do vídeo que você vai fazer o corte, tá? Então, eu vou pegar aqui a URL do vídeo. Vou copiar e vou jogar aqui, ó. Beleza. E aqui ele vai processar o vídeo. Pausa. Nessa parte aqui de baixo, você vai cortar. Olha só. No tempo que você notou. Salve, salve, pessoal, sejam todos... Ah, porra. Salve, salve, pessoal, sejam todos... 3 e 4. 3 e 6. 3 e 6. Até o minuto... 0,4. Hoje, é... Pronto. Eu já sei que eu tenho um corte aqui, tá? Deixa com o som ligado aí. Eu vou baixar isso aqui, mas se não... Terminando essa parte aqui, você vem aqui, ó, na URL e coloca a letra D e a letra L no final. E Enter. E pronto. Não aconteceu porra nenhuma, porque eu errei o que era pra fazer aqui. Pronto. Agora é só clicar em Create Video. Agora, copia o link e agora sim, velho. Tu abre uma nova aba e aqui, ó, no fim de Streamable aqui, você coloca a letra D e a letra L e... Pou! Agora a mágica vai acontecer. Você vai baixar esse vídeo com alta qualidade, querido. Agora vem aqui, ó, Download Video e pronto. O vídeo já foi baixado aqui, tá prontinho. O corte que você criou... Uh, caceta. Teve um erro aqui, hein? Ó, se liga. Teve um erro aqui. O vídeo veio sem som. Vamos corrigir esse erro aqui. O vídeo já foi baixado, alta definição e tal, como você tá vendo. Porém, você vai fazer o seguinte, ó. Quando você for baixar aqui, eu queria que você botasse um som de off. Era pra ele parar de falar aqui enquanto eu tava dando a aula, pra o som não vir aqui pro microfone. Mas quando você for criar o vídeo, esse som de... Tem que tá on. Igual tá aqui, ó. Aí sim, você coloca o tempo aqui e aqui e cria o vídeo. Aí depois você faz todo aquele processo que eu acabei de te ensinar aqui. Pronto. Fiz o processo de novo aqui e agora você tá escutando aí. Tá saindo som aqui do vídeo, tá? Então é assim que você encontra conteúdos virais, extremamente virais, que pessoas ainda não encontraram e você pode criar aí o seu canal Dark, fazer o seu canal de cortes aí, continuar postando os seus vídeos, tá? E tudo que você precisa fazer agora é editar o vídeo. Mas isso aqui é assunto pra outro vídeo. Vai ser o próximo vídeo aqui do canal. A gente vai mostrar como que a gente edita esse vídeo viral aqui. Se esse vídeo já tiver sido postado, o link desse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. É só você colocar lá parte 2. Vai ter alguma coisa aqui explicando na descrição. Toda terça-feira aqui no canal, a gente tá com esse quadro aqui, que a gente nem tem o nome. Inclusive, dê a ideia aí do quadro. Pode ser Ricardo Responde, Ricardo Idiota, sei lá. Dá a sua ideia aí do quadro. Então deixa a sua dúvida no comentário desse vídeo aqui e aí eu vou responder esse comentário na próxima terça-feira. Mas eu vou te agradecer pela sua pergunta, tá? Então vamos ver aqui no último vídeo o que eu respondi a galera. Quero agradecer aí ao André Fernandes, a Cezinha, Rogério Oliveira, Vampira Mulher, Santana Love, todo mundo que deixou o comentário, a Engenharia, Endry Vlogs, Elipson Santos. A galera que deixou aí os comentários. Obrigado a todo mundo. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo com a tua dúvida. E agora, meu amigo, é o seguinte. Não adianta nada você ter assistido esse vídeo inteiro aqui e você não saber qual o melhor nicho, quais são os melhores nichos. Porra, esse vídeo aqui agora que eu vou te indicar é a continuação desse vídeo aqui. Então faz o seguinte, ó. Clica aqui na tela agora porque você vai saber logo qual o melhor vídeo pra assistir, mano. Tá aqui na sua frente. Clica aí. Vai, não seja um idiota igual eu não. Clica, assista, de graça. Tamo junto. Eu sou o Ricardo Alckmin, um antiguru e até o próximo vídeo. Valeu.